Lissau Evieira, ex-deputado estadual, ex-presidente da Lego, já entrou na pré-campanha na sucessão de Paulo do Vale. Ele já está consultando amigos e também já está trabalhando na chapa que vai disputar vagas na Câmara de Vereadores. Foi visível durante a queima do alho a sua pré-candidatura a prefeito sem volta. Na política, ou é ou deixa de é.